Hummm, que cheirinho bom! É a nova linha de pão de queijo Biatino. Aqui é Biatino a qualquer hora. Pão de queijo Biatino combina com requeijão, presunto e queijo, manteiga e na sobremesa com doce de leite ou chocolate. Ah, e tem dadinho de tapioca Biatino pra servir no Coffee Break e no Happy Hour. E o novo palito 3 queijos que a criançada adora. Biatino vem congelado. É só assar e curtir o momento. Biatino, nos melhores supermercados e conveniências. Produtos com a qualidade Gold Pão.